Olá, nação colorada! Nas garras do Tigre já está no ar! E hoje a gente recebe um atleta que chegou com o campeonato em andamento, mas logo, logo caiu nas graças da torcida. Nena! E aí, Nena, tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Preparado para as garras afiadas da torcida? Mais ou menos, vamos ver qual é a sua pergunta. Bom, eu vou começar com uma pergunta enviada pelo Rodrigo. Qual foi a sua primeira impressão de Goiânia e do Vila Nova? A primeira impressão foi boa. Acho que quando o convidado estava indo para cá, eu fiquei feliz. Cheguei aqui em Goiânia, fui bem recebido. E, graças a Deus, estamos aqui no Vila Nova. O próprio Rodrigo pergunta se você já foi artilheiro de alguma competição. Sim, agora fui artilheiro do campeonato da Série C do Brasileiro. Fui artilheiro do Campeonato Paranaense, do Cascavel. Fui artilheiro do Campeonato Paulista da Série B. E por onde eu passo, estou fazendo gol. Graças a Deus. E aí, Rodrigo, anotou? Não é brincadeira o garoto não, hein? Não é brincadeira não. Bom, agora eu vou tentar falar o nome certo aqui, o Galahad. Não sei. Pergunta aqui, Nena, com pouco tempo que você jogou no Vila, qual ponto você acha que o técnico Zé Roberto deve incentivar e treinar para que a bola pare de sofrer tanto para entrar no gol? Ainda vem trabalhando muito a finalização. Acho que o professor Zé Roberto vem trabalhando muito isso daí. Então nós estamos trabalhando forte para que a bola comece a entrar e dê mais alegria ainda para a torcida do Vila. Falando na torcida, Paçoque e Patrícia. Nena, mesmo com a derrota, a torcida sempre gritava seu nome. Você, de alguma forma, já percebeu quanto a torcida do Vila está carente de ídolos, títulos e, quem sabe, uma boa vitória? Boa vitória a gente já começou a mudar isso aí, né, Nena? Sim, com certeza. Acho que tem três vitórias seguidas aqui. Então, mas isso daí é fruto do trabalho, né? Acho que a torcida começa a acreditar o nome porque vê que os jogadores estão correndo, né? E eu não sou diferente. Acho que eu corro até os 95 minutos. Se for para dar carrinha de cabeça, eu vou dar. Então, acho que daí é fruto do trabalho. Então a torcida está vendo que eu estou me esforçando massa. Eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou colocar que é pergunta da Ellen mesmo assim. Como você se sente sendo considerado hoje pela torcida um dos melhores jogadores do Vila Nova e quais suas expectativas perante a atual campanha do time? Falou aí. Um dos melhores eu não sei se é, né? Mas para ela deve ser, né? Então, acho que eu fico feliz, né? Venho trabalhando, então vou continuar trabalhando ainda para ela continuar sendo isso daí. Para ela é você mesmo, que ela acrescentou que eu sou sua fã. Então, eu fico feliz mais uma vez. Mas é o fruto do trabalho. Então nós vamos trabalhar sempre para tirar o Vila da situação e botar ainda mais em cima. Bom, agora para finalizar, tem aqui a pergunta do Rodrigo Nunes Félix, que elogiou muito você. Diz que você fez a diferença para o ataque quando chegou, que é um guerreiro em campo. Te parabeniza muito. E ele pergunta, você fica para 2010, Nena? É, então. Vai ficar esse ponto de interrogação ainda, né? Nós estamos trabalhando para isso. Para que eu fique aqui em 2010, já começou as conversas já, tanto com o time de São Bernardo, que eu tenho um contrato, como com a diretoria aqui do Vila. Então, vamos torcer para que seja o melhor possível. Espero ficar aqui para 2010. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito do programa de hoje. Quer deixar algum recado aí para a torcida, Nena? Recado que continue, né? Nos apoiando nesse final de campeonato aí. Se Deus quiser, ano que vem, nós vamos fazer um bom trabalho. Muito obrigada pela sua participação. É isso aí, galera. Até o próximo Nas Garras do Tigre. Tchau, tchau.